Parabéns mesmo, o raciocínio que você optou, perfeito. Distribuiu rapidamente o inventário, além de distribuir rapidamente o inventário, virou inventariante, não juntou um imóvel de posse no inventário, que só iria gerar gasto, despesa, iria ficar o inventário mais oneroso, não iria resolver nada. Então, parabéns, parabéns, doutor. Esse uso de capião, então, vai ficar assim, ó. Uso de capião judicial extraordinário. Uso de capião judicial extraordinário, do artigo 1238, né? Ela está na posse há quanto tempo? Mais de 22 anos, se for mais de 30. Olha, só eu tenho meu escritório lá, né? Porque lá é residência da minha mãe e meu escritório. Só eu tenho 40 anos. Nossa senhora, é muito tempo de posse. E minha mãe, então, ela está lá há mais de 45 anos, mais ou menos, lá. Nossa, é muito tempo de posse. O Código Civil antigo, para fazer o uso de capião do artigo 1238, ele exigia 20 anos de posse, caiu para 15. O Código Civil atuar é 15. Então, daria para o doutor usar o uso de capião extraordinário, mas na modalidade social, viu, doutor? Melhor, viu? Melhor. Modalidade social. O título desse uso de capião, em caixa alta, vai ficar assim. Ação de uso de capião, judicial, extraordinária, social. Espera, deixa eu só anotar, doutor, aqui. Nota, anota sim, doutor. Repete de novo para mim, doutor, por favor. Ação de uso de capião... Ação de uso de capião... Social. Social. Não deixa de usar esse nome, porque o juiz, ele vai ver social, ele vai facilitar esse uso de capião para você, o juiz ou a juíza. Vai facilitar. Pelo tempo de posse. É muito tempo de posse. Mas por que social? Onde foi o termo social? Por quê? Porque nós temos o artigo 1238. O capte dele fala do uso de capião extraordinária comum, que é de 15 anos. O seu uso de capião não é esse de 15 anos, o seu uso de capião é de 10. Por quê? Porque a autora da ação sempre teve a posse de forma ininterrupta. Então você consegue... Por mais que você vai mencionar que tenha mais de 40 anos de posse, menciona isso, mas vai pedir o uso de capião social, porque fica mais fácil de ganhar. O juiz ou a juíza, a hora que olhar, vai falar assim, nossa, tem 3, 4 vezes mais do requisito exigido. Eu vou dar esse uso de capião, vou dar procedência, entendeu? E assim, doutor? Ocorre a entupação...